A sua alegria começa aqui na Riber Festas, você sabia que é aqui que você encontra todos os artigos para fazer a decoração da sua festa, do seu evento, você sabe que nós estamos passando por um momento muito delicado, não é mesmo? É o jeito e a maneira de você comemorar é reinventar as suas festas, os seus eventos e aqui na Riber Festas você pega altas dicas com as meninas, viu? Além disso você encontra toda a matéria-prima para a fabricação do seu bolo, tem também barras de chocolate, coberturas, chicletes, além de tudo isso você encontra artigos para decoração também, Rua Rio Grande do Norte, 111, 3633, 1868, bora para a Riber Festas!